Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os mimos. Vocês pediram, então eu trouxe para vocês os mimos que eu recebo da galera toda aí, inclusive de inscritos, dos parceiros, os casos bancos, as fintechs e tal. E também eu tenho aqui os presentes de aniversário, presentes e tudo mais que eu ganhei de vocês, também eu quero mostrar. Então eu vou acelerar o vídeo para a gente poder correr aí e mostrar para vocês é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Parabéns pelo canal Cartões de Crédito Alta Renda e meu amigo Leandro Vieira. Através dele que eu consegui esses cartões, ó, maravilhosos. Só toque, valeu? Grande abraço, Rafael Levi de São Paulo. Valeu Leandrão, fui! Gente, vamos começar pelo JCB? JCB mandou para mim, né, esse gatinho lindíssimo aqui com a canetinha, logicamente, e junto com a canetinha veio um bloco. Esse bloco aqui, esse caderno, na verdade é uma agenda, né? Deixa eu ver aqui direitinho. Na verdade é um planejamento, né? Seria um diário de planejamento. Exatamente isso. Dentro do diário, né, você vai ter lá a marca JCB, tá? E num formato de um cartão que é o primeiro cartão que o JCB traz para o Brasil. Esse cartão que vocês estão vendo, o JCB Único. Nós temos ele no canal também, tá? Então tá aqui para vocês o presente do JCB. Depois, eu vou colocando aqui do ladinho, porque são muitos presentes, então eu quero deixar aqui em cima da mesa. Se der, vai ficar, senão eu vou pôr no chão aqui, tá bom? Então eu vou colocar o gatinho aqui do lado, tá? Vai ficar aqui do ladinho o gatinho junto com a minha canequinha. E o caderninho do JCB aqui, tá? O segundo que eu quero mostrar para vocês é do Cicred, tá? O Cicred mandou para a gente também. Olha que bonito, vem nessa caixinha, dentro esse estojo, eu vou abrir aqui, e dentro desse estojo, todo o material, né, de unha, cutícula, tesoura, olha que beleza. Então, muito legal também, tá aqui, ó, do Cicred, tá? O Cicred mandou também, esse outro aqui, que eu acho bonitinho também, que é um bloquinho também, né, vou abrir ele. Olha a caneta com várias cores, olha o tanto de cores. Amarelo, azul, vermelho, laranja, verde, roxo, rosa, né? Olha aqui, de várias cores, né, ó, uma caneta com várias cores, aí você aperta aqui e vai voltar. A caneta black do Cicred, ó, caneta black do Cicred, esse estojo aqui de imã, né, tem um imã dentro dele, vou mostrar para vocês verem, ó, do Cicred, tá? E aí você vai abrir, tem um imã, é um imã, vários marcadores que eu gosto de usar bastante, inclusive para olhar na câmera eu marco com marcador, né, que é tá aqui. E dentro esse bloquinho também, não tá usando, não estou usando, tem bastante caderno para usar, né, então a hora que acabar eu vou começar a usar. Então tá aqui também esse bloquinho, acho muito legal e eu uso bastante, porque eu escrevo muito, né, então eu preciso desse material mesmo, né, show de bola. Como eu sou um canal gerenciado pelo YouTube, então sempre eu tô indo lá almoçar, eu tenho reuniões com o meu gerente, então aqui é onde eu tenho minha credencial com o Google, com o YouTube, então o nosso canal é gerenciado pelo YouTube e lá sempre eles dão uns brindes, né, bolsa, aquelas luminárias e tal. E uma das luminárias eu já sorteei aqui, então a galera já levou. E esse aqui é um squeeze, acho lindíssimo, né, esse squeeze do YouTube aqui, né, bonito mesmo. Olha que show. Então esse aqui eu guardo, é minha recordação, né, eu tenho minha placa de 100 mil aqui, a nota que foi dada pela empresa do YouTube pra gente aqui, né, também esse squeeze lindíssimo do YouTube também eu guardo de recordação, muito legal também. Aí esse material de pôr em mala, né, do Latam Pes e tal card também recebi de encontro, né, no encontro que nós tivemos com a Latam, eles deram pra gente também, então eu tenho esses dois material da mesa de colocar seu nome e tal, porta mala de viagem, né, você vai colocar seus dados e tal e guarda na mala de viagem pra não perder, tá aqui também da Latam Pes. O IT também mandou pra gente aqui, né, esse suporte de celular, você segura aqui atrás do celular, esse carregador portátil de celular, né, que é o Power Bank, tá aqui da IT, ó, que legal. Um caderno também, a caneta da IT, né, aqui ó, uma caneta, né, confiança e liberdade, conexão, vem esse blocão aqui pra escrever com essa caneta, é exclusivo pra essa caneta aqui também, já estou usando, tá aqui bastante coisa que eu já usei. Tudo que eu marco do canal eu vou colocando aqui, então esse daqui tá sendo muito bem usado por sinal, né, esse caderno do IT, tá bom? Então tá aqui também pra vocês verem. Quando você abre uma conta no You, que é do Cicobi, eles também mandaram, né, isso aqui junto com o cartão, né, então tá aqui meu estojinho e o cartão vem aqui, tá, do You também tá aqui, tá, então, da conta You, vou deixar aqui em cima. O Cicobi mandou pra mim esse kit aqui, achei legal também, que é uma caixinha de som portátil via Bluetooth, um pendrive do Cicobi, tá vendo, ó, caixinha, o pendrive, esse fone de ouvido lindíssimo do Cicobi, nem tirei do saquinho, tá aqui, ó, fone de ouvido do Cicobi também tá aqui, aí veio esse fone de ouvido, tá, veio também um powerbank, tá, de carregar o celular portátil do Cicobi, tá aqui também, vou deixar aqui do lado, o fone, né, já mostrei pra vocês, bonito, né, branquinho, é, bem discreto também, né, achei legal, bonitão, é presente que não cabe mais, né. Cicobi mandou também esse material aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês verem, é um kit churrasco, né, lá, ó que legal, né, bonito, né, ó, lindíssimo, né, Cicobi mandou também, tá aqui, o PagSeguro mandou esse fone de ouvido preto também aqui, ó, fone do PagSeguro, PagBank na verdade, também esse fone de ouvido lindíssimo preto aqui, lindíssimo, tá aqui também, ó, show de bola, o Bradesco, né, mandou esse kit do Bradesco, aí dentro desse kit pra vinho, né, que é, tem um abridor, tudo certinho aqui do Bradesco, né, aí, ó, Bradesco que mandou, tá aqui também, mandou também mais um kit, né, pra fazer unha, alicatinho, tesourinha, é kit que não falta mais, né, então tá coisa boa, né, maravilha, tem tanto brinde aqui no chão, hein, que eu tô com desespero de ver tanto brinde assim, mas os parceirões aí podem mandar, o Itaú, o Bradesco, a Caixa, o Banco Brasil, eu adoro brindes, eu e os cachorrinhos aqui, o Lipe e o Joaquim, nós amamos brindes, mandem mais, podem mandar que eu amo de paixão. Eu ia falar da Isabela, que é de Brasília, essa blusa que eu estou usando, né, essa blusa polo que eu estou usando, é a Isabela que mandou pra mim de presente, de Brasília, e essa bermuda, foi a Isabela que mandou também, bermuda verde, lindíssima aqui, cheia de barquinhos, eu não tiro ela, adoro essa bermuda, me encaixou certinho, perfeitamente no corpo, adorei Isabela, by Isabela Brasília, viu, então adorei também esse presente, a Isabela me mandou garrafa de café, adorei, já mostrei pra vocês no grupo aí, uma máquina de café expressa, ela mandou também, mandou uma garrafa lindíssima de café, né, pra poder fazer café de manhã, lindíssima, mandou pra mim essas roupas, então show de bola, brigadão, viu, a Shirley mandou pra mim um celular aí de presente, né, aquele Note 10, lindíssimo também, já falei pra vocês, já mostrei pro pessoal do canal, então mais um celular que ganhei da Shirley de presente também, né, o Clóvis mandou uma camiseta pra mim, lindíssima, da Lacoste, show de bola, o Jonathan Mancini mandou pra mim também, uma camisa social lindíssima também, top, 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 linda de morrer, já usei ela também, inclusive na inauguração do nosso estúdio, foi com a camisa, a blusa, né, que o Jonathan Mancini me mandou, e outros inscritos que me mandaram presentes também, né, de outros lugares que chegou pra mim aqui, uns foram café, outros foram cachaça, né, já foi pro papo, tá tudo aqui já pro papo, né, já ganhei também dos consultores, então é presente que não acaba mais, que aí não dá pra trazer, que eu já fui pro papo aqui, na verdade, né, o Joaquim, o Lipim, vou mostrar já já também, vamos continuar vendo os brindes. A Credicard mandou, então, esse suporte pra pôr no celular, e essa carteira aqui, que é uma onda, né, todo mundo tá usando uma carteira, né, e a Credicard mandou também pra gente, nesse kit, tá aqui também, inclusive, na Credicard, da Latam, eu vou pôr essa caixinha aqui, ó, o banco original, veio também um Portbank, aqui ó, carregador de celular portátil do banco original, tá, ó, tá aqui também, uma mochila lindíssima do original, também ganhei, das meninas do original, também veio da Lucie, da Raquel, né, então, também do original, ganhei mochila, agendas, Portbank, né, do original, também ganhei, tá bom? Eu acredito que deva ter mais brindes espalhados por algum lugar aqui. Agora eu quero mostrar pra vocês o presente que eu ganhei do Next, né, o Next mandou pra gente, em homenagem, em comemoração ao aniversário do Lipinho, né, esse material que eu tô vendo aqui, eu vou colocar no flash pra vocês verem, piscando, na verdade, vai ficar piscando, tá vendo? E, pronto, parei, aí, parei, é, tem a imagem do Lip, a minha imagem, né, e os sete aninhos do Lipinho, e o Next fez isso, o Lip, né, em homenagem ao aniversário dele, e mandou essa blusa com as patinhas, né, que bonitinha, do Next, né, mandou pra gente do Bradesco, né, o Next do Bradesco, brigadão pela, pela força, mais uma vez, então eu recebi isso do Next, recebi essa camiseta, aí veio nessa caixa de madeira, olha que caixa linda, não dá nem vontade de perder ela, que é tão bonita, né, aí mandou essa suporte, as comidinhas, né, as guloseimas deles, eu vou usar, inclusive, né, pro Lipo Joquinha, olha que bonitinho, mandou pra gente também uma homenagem, né, do aniversário do Lip, né, nessa caixinha de madeira com mensagens, é muito top, né, muito top mesmo, aí mandou essa caixona lindíssima aqui, mais uma vez, dentro, um squeeze, olha que squeeze lindo, vou pôr aqui no cantinho, viu, esse squeeze aí, tá, veio aí também as mensagens na caixa, dá pra vocês verem, ó, a mensagem na caixa, a caixa eu vou tirar da mesma e poder pôr os outros brindes, mas veio nessas duas caixas aqui, é um espetáculo, é pra guardar mesmo, de recordação, porque é uma coisa linda, uma caixa de madeira dessa, bem fabricada, né, trabalhada, parece que foi feita a mão, na verdade, é tudo a mão, é pintura e tal, e olha que coisa linda, esse aqui é show de bola, esse aqui matou a pau, agora esse, esse LED aqui com a imagem minha, que eles tiraram de algum vídeo meu, foi assim, de deixar a gente realmente com a boca caída, viu, obrigado a todos vocês aí, viu, e agora nós vamos no Banco Inter, dá uma olhadinha, o que o Banco Inter tem pra gente aí, essa canequinha de parceria, né, do Banco Inter, antes era Banco Intermédio, então vocês podem ver que é do Banco Inter, esse squeeze lindíssimo de metal também, do Banco Inter, um luxo, né, de squeeze, olha que bonito, olha que show, lindíssimo, né, mais um squeeze, olha ó, mais um squeeze, também umas dedicatórias, então tá aqui do Banco Inter, abraço aqui pro social, mídia do Banco Inter, feito a mão também, tá, então tá aqui, mandou também suporte de cartão, né, que você põe atrás do celular o cartãozinho e tal, muito legal, olha o saquinho do Papai Noel, tem mais brindes que eu já sorteei, então eu fui embora, né, vem nessa bolsa aqui, né, do Banco Inter, vou deixar aqui do ladinho também, mais uma bolsa do Banco Inter, né, laranja agora, vamos ver o que tem aqui dentro, logicamente que o squeeze laranja deveria vir, porque faz parte do show do Banco Inter aí, né, maravilha, né, o que mais tem aqui, deixa eu ver, opa, canetas do Banco Inter, olha, canetas do Banco Inter, tá, laranja, chaveiros do Banco Inter, olha que legal, chaveirinho do Banco Inter, aí ó, chaveirinho do Banco Inter, o que mais, camiseta do Banco Inter, camiseta do Banco Inter também, vou deixar aqui do ladinho, bloquinho do Banco Inter, ó, bloquinho, bloquinho de anotação também, do Banco Inter, é, porta também, cartão pra pôr atrás do celular, o porquinho do Banco Inter, aí ó, o cofrinho deles, olha, o cofrinho do Banco Inter, a bolsa vou deixar aqui do ladinho, que linda, né, uma bolsa térmica, olha que show, bolsa térmica também, ó, comidinha fitness, deixar, vai viajar, quentinha aqui dentro, ó, essa bolsa cinza do Banco Inter, vou deixar aqui do ladinho também, essa bolsa, top, hein, olha que luxo, né, de metal, aqui a alça de metal da mochila de viagem do Banco Inter, quem vai fazer eu pegar um voo, né, coloca o notebook aqui dentro, olha que show, né, vem até no plástico, tampadinho, ó, segurar a alça aqui, ó, top, 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 olha, bonita, né, a bolsa de metal do Banco Inter aqui também, a alça, lindíssima, viu, saco do Papai Noel de novo, olha uma agenda do Banco Inter, bonita, hein, top, hein, que linda, eita, o que é isso aqui, guarda-chuva do Banco Inter, ei, maravilha, vamos ver aqui, opa, tá chovendo, tá chovendo, opa, que beleza, ei, maravilha, lá, 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 ai, ai, vou pôr aqui, depois vai dar trabalho pra guardar, viu, ei, Banco Inter, que só inventando coisa, hein, esse Banco Inter é uma maravilha, mais bloquinho, mais, é, suporte celular, o que é isso aqui, ah, um suporte de colocar preto, ó, que bonito, de pôr atrás do celular pra segurar do Banco Inter também, Banco Inter não para de se inovar, né, olha um copo do Banco Inter, seu banco pode ser diferente, Banco Inter, bonito, hein, mais porquinho, mais porquinho do Banco Inter, o que é isso daqui, vamos ver o que é isso aqui, opa, um suporte pra carregar celular, ó, que legal, vem até o adaptador pra você, de carro, né, pra pôr no carro e também com cabo via USB, legal, show, bonitinho, hein, esse eu não tinha visto ainda não, aí, ó, bonitinho do Banco Inter, mais canetas, canetas do Banco Inter, chaveiro e também porta celular e a bolsinha preta, tem mais brinde, deixa eu ver, lá, 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 não, por enquanto é isso, tá? Então, gente, tá aí pra vocês saberem, esses são as brindaiadas que nós do canal recebemos, um mais bonito que o outro, um mais luxuoso que o outro, né, vocês podem estar se perguntando, Leandro, o que você gosta mais? Gente, eu gosto de ganhar brinde, né, quando vem brinde pra mim, eu fico emocionado, fico feliz de saber que eu estou sendo lembrado pelas empresas, pelos inscritos, né, então, a nossa caixa postal é essa que vocês estão recebendo, vocês estão vendo a tela do vídeo, então, caso queira mandar alguma correspondência, quer ver alguma coisa pra mim, não tem problema, pode mandar via caixa postal que eu recebo numa boa, leio, tá? Tranquilamente. Tamo juntos, juntos, somos fortes, né, juntos, firmes e fortes, né, quando a gente fala assim, fala sempre isso no canal, né, que nós juntos somos mais fortes, e tá aí, água que não falta pra mim, né, garrafinha de squeeze de metal do Banco Inter, do Nex, do Inter, do Inter, né, do YouTube, também tá aqui, essa do YouTube aqui é lindíssima também, né, coisa show, a minha empresa, na verdade, o YouTube, né, é pra quem eu trabalho, literalmente, né, e graças a vocês que gostam do conteúdo, vem chegando, né, esses materiais pra gente aqui no canal, tá bom? Pessoal, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dos mimos que eu recebo aqui no canal, a pedido de vocês, hein, de tanto vocês pedirem, hoje eu vou tirar o tempo, pra mostrar, depois eu vou guardar e gravar mais vídeos, pra vocês, aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços, então? Abraço de hoje vai pra todos os inscritos do nosso canal, são mais de 430 mil inscritos, meus, muito obrigado a todos vocês, aos membros do Black Car de Luxo, WhatsApp, um abraço pra todos vocês, a todos os membros de todas as categorias, 499, 799, 3999 e o Black Car 13999, meu muito obrigado, um abraço pra todos vocês, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho